Forest Hills Residencial é um empreendimento ideal para você que procura espaço e requinte. Te falo que é um empreendimento inédito em Guarulhos, porque são sobrados a partir de 127 metros quadrados, chegando a 220 metros quadrados. Você encontra aqui com 3 dormitórios e uma suíte, ou 4 dormitórios, com 2 suítes, que é o que a gente está gravando hoje. Sendo 2 vagas de garagem, podendo chegar até 4 vagas de garagem coberta. Lazer é completo. Você vai ter piscina, fitness, salão de jogos, cinema, você já viu isso? Salão de festas, estacionamento para visitante dentro do próprio condomínio, que é fechado, e tem toda a segurança para a sua família e tudo monitorado. Localização próximo às principais rodovias, ao lado do futuro Shopping Sonda e 15 minutos do centro. Aqui é fácil o endereço, vem falar com eles, cabe no seu orçamento. Avenida Benjamin Heres Hanikuchi, número 2399, no Vila Rio, em frente ao condomínio Portal dos Gramados. Telefone 4963-3828. Entrega em dezembro de 2013, com 90% das obras já concluídas. Vendas, degraus imóveis, incorporadora TF Plan. É Forest Hills Residencial. Deixar em dezembro de 2014, com 100% das obras já concluídas. Muito obrigado. Obrigado.